Luiz, boa noite, professor e investidores, super educado Luiz, boa noite. O Cassiano Banco PAN pode sofrer mais com medidas populistas, por exemplo, a notícia de possível perdão da dívida de quem fez o consignado com o Auxílio Brasil. Então, vamos lá. Primeiramente, é importante ver que não existe notícia de possível perdão da dívida com custo para as entidades que emprestaram. Eu não sei o quanto o governo estaria disposto a fazer o perdão da dívida de uma política pública que foi aprovada pelo governo anterior às custas da instituição privada. Não acho que isso daí seria muito viável. Eu acho que ia dar um bafafá, processo jurídico, caramba. Então, a ideia de perdoar e não pelo menos ressarcir o banco, eu acho que é inviável. Então, essa parte, o que pode acontecer, todo aquele empréstimo, eu acho que essa é a parte mais viável, todo aquele empréstimo ser cancelado e você ter o ressarcimento do valor que foi entregue naquela quantidade. O que significaria para a gente uma perda de custo de oportunidade, certo? Aquele capital de um bilhão, aproximadamente, que eles já tinham feito ali, que foi alocado nisso e vai ter zero de rendimento de juros, aquilo ali vai ser um capital que é como se tivesse ficado parado durante todo esse período. Eu avisei 300 vezes que não era para fazer aquela jossa, mas o cara do Banco Pan não me ouviu. Então, assim, o que eu acho que pode ter isso, o que eu acho que pode ter é ressarcimento dos valores entregues aos clientes finais e aí tudo quanto é taxa, que é custo de gente alocada naquilo, fica pela conta do Banco Pan. Volto a reforçar que é o que eu falei nas análises, certo? É algo apocalíptico? Não é. É algo incômodo? Sim, vai ter um custo, vai. Não acho que é na base do... Não acho que vai funcionar de jeito nenhum. Na base do perdão da dívida e vocês que são bancos paguem. Por quê? Por que eu acho isso? Porque era uma política pública. Por mais que fosse uma política pública equivocada e errada, foi uma política pública aprovada pelo governo do termo. Eu não teria me metido a mão naquilo, porque é claro que não ia funcionar, certo? Mas dado que foi metido a mão, eu acho muito complicado o STF deixar passar um processo onde o governo fala, olha, a gente fez no governo passado, porque a União, o Estado brasileiro é um só. Muda o governo, mas o Estado brasileiro é o Estado brasileiro. Você não pode pegar a política pública que foi colocada pelo governo anterior e falar, então, parou de valer e quem quiser que se vire. Você não pode fazer assim, certo? Porque tem uma continuidade de governo. Então, isso daí jogado, judicializado, eu não acho que o Banco Pan vai perder nunca, certo? Pelo menos o ressacimento do que foi emprestado. Porque teve um dinheiro que foi emprestado. O que eu acho que a gente pede é juros e o custo de funcionamento, de criar um sistema para aquilo ou de alterar o sistema para aquilo, os funcionários que foram alocados para aquilo, mas basicamente é isso. Então, assim, volto a reforçar. Não acho que é uma perda apocalíptica, acho que é um pouco incômodo e vai dar um pouco de custo no meio desse processo. Você não vejo a viabilidade. Se tiver essa viabilidade, eu não vejo o Banco Pan perdendo uma requisição, um pedido judicial nesse sentido, porque não faz sentido. Não existe, mudou o governo, e aí, ah, eu não respondo pelo governo passado. Não funciona assim, certo? Então, assim, eu não vejo o Banco Pan tomando, ah, olha, vocês emprestaram, a culpa é de vocês se vira. O que eu acho que pode acontecer é o ressarcimento do valor principal e aí esquece juros, esse tempo foi perdido e aquele capital ficou alocado numa coisa que não deveria e ponto. é isso, tá? Então, assim, não vejo como problemático ou negativo do Banco Pan, acho que, assim, volto a reforçar uma escolha equivocada que vai custar rendimento, marginalmente no rendimento. Basicamente isso. Espero ter sido claro.